Música Exibida em 1995 a novela A Próxima Vítima, foi uma das primeiras a tratar a homossexualidade de forma mais clara. O relacionamento entre dois rapazes gerou muita repercussão na época e acabou sendo um dos pontos altos da trama. André Gonçalves é Sandro, filho mais velho de Ana, papel de Suzana Vieira, e Marcelo, personagem de José Wilker. Ele mora no tradicional bairro da Moca com a mãe e os irmãos Júlio, papel de Eduardo Felipe, e Karina, interpretada por Débora Ciclo. Parar de fazer cena, Karina! Sandro, você tá deixando a menina toda nervosa, cara. Fica discutindo por causa de uma besteira dessa, cara. Sandro, eu e o Tonico a gente se ama, cara. Pra que tanta perseguição, hein? Sandro é estudante de Direito e colega de Turma de Jefferson, papel de Louie Mendes. Ao longo da trama, descobre-se que os dois são mais que amigos. Que gato jeitosinho, seu amigo, né? Eles começaram a se interessar, não só fisicamente, intelectualmente um pelo outro, e passar maior tempo da vida deles juntos. Eu acho que isso foi facilitando com que eles identificassem mais rápido o que eles sentiam. Então, basicamente, eu acho que a descoberta desse sentimento de dois homens, que era essa a nossa busca, que isso nascesse de duas pessoas, dois homens normais, que isso é possível. Fazer a próxima vítima foi também, naquele momento, como homem, como ser humano, uma série de coisas que eu tava descobrindo exatamente naquele momento. Junto com o personagem, como acontece muitas vezes com muitos outros personagens. Eu lembro perfeitamente de estar passando no Joá e ter as mesmas dúvidas que o Sandril tinha. Indo gravar, se eu era gay ou não, se eu queria ser gay ou não, se eu gostava ou não. Todo jovem de 15 anos passa por essa fase, assim, de descoberta, de saber. E que o universo da vida dele, ele vai viver, presenciar, né? Assumir as suas escolhas. Tudo que eu queria da senhora era compreensão. Eu sei de muitos casos de mães que não aceitam. Põe o filho pra fora de casa, acha que quem faz esse tipo de opção tá errado. É doença. Eu falei. Com certeza a senhora não concorda comigo, mas tá me respeitando. O André é muito bom ator. Ele é muito bom ator e ele é muito verdadeiro, ele é muito sincero. E ele não tem o menor preconceito de fazer nenhum papel. Então isso é uma grande qualidade dos atores. Quando você não tem nenhum bloqueio, não tem nenhuma preocupação com o que o público vai achar. E não tem nenhuma autocensura. O Lui era meu genro, né? O Lui. Então tinha duas coisas que eram preconceituosas, que era o negro e o homossexual. Era um personagem bastante polêmico. Era um personagem que era um desafio pro horário nobre, pros telespectadores, pra uma sociedade em geral, pra direção da emissora. Até então nunca tinha sido aceito nenhum desse tipo de personagem. Então quando a gente recebeu o convite, foi uma coisa meio que, pra gente, uma surpresa. A gente queria mesmo fazer alguma coisa desafiadora. O Jorge Fernando acreditou na gente e a gente se entregou naquele papel. Obrigado, filho. Eu lembro que a gente abordou, os primeiros dias de trabalho, a gente abordou de uma forma muito delicada e tudo que a gente fez foi refeito, pra você ter uma noção. Então, ela realmente tinha uma busca pra se fazer algo que soasse delicado, humano, que fosse importante ressaltar isso, nessa qualidade desses seres humanos que são esses personagens, né? Jefferson é filho de Kleber, papel de Antônio Pitanga. E Fátima, personagem de Zezé Mota. E irmão de Sidney, interpretado por Norton Nascimento. E Patrícia, papel de Camila Pitanga. Gente, você tá falando feito uma modelo mesmo, né? Ah, sei lá, onde é que eu posso levar o meu book? Ah, deixa eu de ser bobo. Foi você que me ensinou. O autor, o Silvio de Abreu, resolveu pela primeira vez, eu acho que uma das únicas, depois não teve mais, montar um núcleo negro, né? Ele teve essa oportunidade de convidar o Pitanga, a Zezé, eu, a Camilinha, era muito nova, nosso amigo falecido Norton Nascimento, que dá uma saudade. Reuniu esses atores e aí teve a coragem, a audácia de falar, não, vai existir um elenco negro, uma novela de horário nobre. Então eu acho que esse foi o grande primeiro desafio dele. É que para evitar ambulações, constrangimentos desnecessários, brancos devem viver perto de brancos. E os negros devem viver perto dos seus irmãos de cor. Meu Deus, eu não posso acreditar no que eu tô ouvindo. Mas o senhor não tem o direito de entrar na nossa casa e falar na cara da gente esse discurso completamente sem nexo, cheio de preconceito. E aí já que as famílias já estavam, como é que eu posso dizer, estabilizadas dentro da dramaturgia, o autor resolveu começar a brincar daí, falou, bom, que tal uma relação homossexual de um que é da família dos negros com o outro? Que tal meter esse entrelaço aí? Aí era um desafio, né, porque a sociedade até então não tinha aceito. Já tinham sido feitos outros personagens homossexuais e a direção da casa pedia que tirasse, porque não estava sendo bem recebida. Então o nosso grande desafio é esse, fazer com que as personagens fossem aceitas. Na novela Amor à Vida, Suzana Vieira interpreta Pilar, mãe do vilão gay Félix. Mas antes disso, a atriz fez sucesso com o público na pele da personagem Ana, uma matriarca compreensível que aceita a opção sexual do filho. Eu não posso pedir pra você que você mude sua cabeça. Foi assim que você foi vendo a vida. Foi desse jeito que você passou a entender as pessoas. Mas eu tenho o direito de pedir que me respeite, pedir, você me atendeu. Mas é claro, Sandrinho. Tem uma tabu, tem uma tabu até hoje, as pessoas são contra os a favor, uns são contra... O humor pode fazer homossexual, mas a sério não pode, então é uma coisa meio confusa. Mas foi a primeira vez que se mostrou uma relação tranquila de relação de mãe e a mãe compreendeu. E eu me lembro que depois eu fui eleita mãe gay do ano. Porque fizeram várias festas de gays, que eu era homenageada e as mães vinham falar comigo, os gays vinham me agradecer. Suzana, vocês conseguiram, através da novela, mostrar uma relação afetuosa, onde os pais não tinham preconceito? Você não sabe como eu dou graças a Deus de ter uma mãe com você. Você não sabe. Na época, chegou-se a especular que a próxima vítima exibiria o primeiro beijo gay em telenovelas. Não teve, não teve beijo. Era uma polêmica que todo mundo pedia, mas naquela época não teve. Era uma coisa que acho que talvez não era necessária. Não necessariamente você precisa beijar o companheiro para demonstrar o que o autor queria passar. Que era um amor homossexual, uma relação normal, natural, que existe em qualquer outro lugar por aí. Então acho que o beijo talvez não era necessário na época. O que era necessário foi o que a gente conseguiu conquistar, que era a aceitação do público. Você é um bom menino, Sandrinho. Convido vocês então para assistir A Próxima Vítima aqui no Viva. Uma novela bem intrigante. Com histórias mirabolantes e personagens incríveis. Vale a pena conferir. Não deixem de assistir A Próxima Vítima aqui no Viva. É imperdível. Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Não foi sempre que eu Não foi sempre que eu Tentei dizer